Salve, salve rapaziada, Lucas Oliveira trazendo pra vocês mais um vídeo E mano, eu tô dentro do meu guarda-roupa também, não sei porquê Tipo, ó, umas blusas, minha mochila que tá aí dentro Meus material também tá aí Eu tô aqui dentro, mano, ó, vai vendo E mano, hoje eu vim fazer um vídeo mostrando o meu quarto, tá ligado? Então vamos ver aí o que que vai ter nesse vídeo de interessante Mano, aqui na parede tem esses adesivos que tipo, eu tenho faz muito tempo, tá ligado? Tipo, sei lá, acho que eu tinha uns sete anos eu pus esse adesivo, tá ligado? Faz uns seis anos, então Bom, pra cá temos essa televisão que eu nem assisto direito Tem um boné ali pendurado Uma janela, né? Qualquer quarto tem Ali tem uma bagunça em cima do guarda-roupa e eu não alcanço pra mostrar direito Alcanço mais ou menos Cheio de uns bagulhos Esse sapo aqui que é maior que eu, por incrível que pareça Eu não sou muito grande Temos aqui meu guarda-roupa, né? Uma descoberta, outra descoberta O material que tá aí dentro Meu guarda-roupa eu já acabei de mostrar, né? O de cápio é isso Isso, esqueci o nome Isso, uma caixinha de som Outras caixinhas Uns negócios Aqui tem umas bagunças O meu protetor bucal de quando eu fazia karatê Umas roupas e é isso Aqui tem a parte da cama O meu fone Que eu uso pra jogar normalmente Temos outro fone de cá Aqui temos esse bichinho aqui Né? Eu botei aí só pra enfeitar Não torço pro fome, mas botei aí Só de enfeite Uma foto minha e com a minha mãe Um chinelo E pá Aqui tem uns jogos do meu Xbox Alguns, né? E de cá Temos Muita bagunça Essa luzinha aqui Que é uma luzinha amarela Eu achei que era branca Eu comprei pra mim gravar vídeo Só que é amarela Então eu não tô gravando muito com ela Temos Essa carteira Essa caderneta do São Paulo Tem uma Juliette Uma figurinha Outra figurinha Temos uma correntinha Ah, e aqui eu esqueci de mostrar Tem outro celular ali Um T E uma fita isolante Ali temos uma correntinha Como eu já disse Uma Juliette Este monstrinho aqui do Minecraft que eu ganhei quando eu era criança No caso foi ontem Mentira, né? Quando eu era bem pequenininho De Natal Um kit Do Minecraft E eu botei de enfeite Aqui temos o meu microfone Pra quem não sabe O modelo do meu microfone Que eu uso Microfone profissional O modelo dele é MF18 E é isso Comprei no Mercado Livre Paguei Foi 150 Alguma coisa assim Aqui temos um Um copinho Com algumas coisas Que tipo Eu nem uso esses lápis Eu botei só de enfeite Tem um fone dentro Tudo enrolado Porque né Tem que ser Aqui temos Um emoji Desse apaixonadinho Eu comprei Lá em Aparecida Quando eu fui pra lá Temos isso Que eu ganhei num projeto Que eu fiz Aqui tem um quadro Do Assassin's Creed Com alguns negocinhos Em volta Que quando você apagar a luz Isso daí brilha Tem esses aqui também Que são só adesivos normais E se eu estiver tremendo muito É porque eu estou segurando o celular na mão E a câmera fica tremendo Aqui temos Uns tênis Tem uma botinha Outra botinha Dois tênis E mais algumas coisas Temos uma lixeirinha Um tapete Basiquinho E essa é a minha cama Embaixo Ela puxa Embaixo Ela puxa Outra Vou puxar agora Porque com uma mão só É difícil Temos aqui Algumas gavetas Outra gaveta E aqui eu só tenho Uma foto minha Normal E é isso Ah, e aqui dentro Tem um baú Que eu não sei Se eu vou conseguir abrir E eu estou com as duas mãos Ocupadas Uma eu estou segurando O microfone E a outra eu estou segurando O celular Então é isso Esse é o meu quarto Ele tem uma tomada Outra tomada Bem basiquinho Meu quarto é muito pequeno Porque tipo Minha mãe falou Que eu não precisava De um quarto muito grande Mas então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Deixe seu like Se inscreve no canal E compartilhe aí Pra galera aí Tá ligado Pra gente chegar a 5 mil visualizações E 300 inscritos Logo Vamos Não vou botar uma meta Mas vamos tentar bater Bastante like nesse vídeo Então é isso Valeu Espero que tenham gostado Falou Tchau